O que é o Maracena? É sério? Meu cheiro tá de frio Ele é o Maracena Ele é Hold'em Hold'em Ele é o Maracena Ele é o Maracena Ele é o Maracena A gente vai ficar com a música E aí E aí Cala a boca, Claudio É você, Claudio, vai lá Aí o GG passou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá